Outro mês passado, eu tinha engordado três em um mês. Aí desse eu dei uma diminuída. Você ganhou? Parabéns? Ó a filha, já comia dois chocolates. É que comeu 30, mãe. Um quilo e oitocentos. E comeu tudo. Comei, mãe. E aí, como que ele tá? Graças a Deus, tá tudo bem. Coração tá batendo forte. E a posição dele, tá? Não falou? Não, ele falou que a gente tá indo pra baixo. E aí ele falou que aquela, como é que é? Ultrassom 3D, que o ideal é ser feito com 29 semanas. A Bela já tá com 30, né? 29 é 30. Aí ele falou que pode ser que o bebê esteja virado. Virado já não dá. Mas eu vou marcar isso. Ai, mas assim, quem sabe? Desvira? Desvira, hein, não sei. E agora o pior de tudo, sabe o que que é? Que é um pão de batata. Pão de batata? Só que é lá do Poço de Ribeirão. Ixi, aquele pão. Não, mas nós vamos achar aqui. Mais tarde nós compra.